O estoque de sangue abaixo do ideal tem prejudicado cirurgias e atendimentos hospitalares em Ribeirão. O número de doadores caiu e a demanda de transfusões está maior este mês em comparação com fevereiro do ano passado. Lembrando que cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas e podem doar pessoas com mais de 18 anos, peso acima de 50 quilos e boa saúde. Mais informações 0800 979 6049. Mas lembrando que a doação de sangue não produz apenas o sangue que vai para a cirurgia. São produzidos diversos componentes derivados do sangue que são utilizados no tratamento de várias doenças e que também estão em falta por essa capacidade de doação. E essa falta de sangue é geral nas cidades da macro região. O abastecimento regular é necessário para o atendimento de todas as instituições de saúde. Por isso é importante procurar o hemocentro ou o banco de sangue da sua cidade para ajudar nesse momento. Os tipos O e B positivo e negativo e O, A negativo são os de maior necessidade.